e agora já estão arrumando tudo a viatura carrega as coisas todas aqui e cada um pega seu destino mas ainda tem festa no viturino provavelmente vai todo mundo para lá eu não posso aliviar com esses cabos não quando tu vê um dizendo coisa para o outro pode saber eu sou um artista ó eu sou praticamente um artista sem senso se eu não vier não tem show porra você acha que o Silvano me contrata por que? você já reparou em todo evento eu apareço não é porque eu quero vir não porque fica me ligando para eu vir mas mal vem para ter show é entendeu? que coisa é é oi Silvano hã? está ouvindo a conversa aqui? estou ouvindo eu fico só calado você tem alguma coisa a dizer aí? diga aí olha nas câmaras que ele queria arrancar os telhados aqui do hangar de Josué foi? foi na decolagem dele tem nas câmaras né? tem 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 entendi esse aqui ó sabido o desenrolado o normal de um motor é parado motor parado ele não dá problema ele é perfeito a situação perfeita de um motor é parado a partir do momento que você começa a mexer alguma coisa começam os problemas entendeu? você dá partida os pistão vai querer se movimentar para lá e para cá é biela então o motor certo é paradinho ou então você faz ele se mexer menos que nem é o meu lá o meu gira três mil seiscentos ó pra isso então se você bota um para girar a onze mil em meia hora ele vai se embora em meia hora ele vai se embora então tem que girar pouco ou ficar parado é verdade parado é o melhor para ele ó Josué estão deixando aqui mas o pessoal não quer deixar a bagunça não estão varrendo aqui ó para ver se fica parecido com o que tu deixasse é verdade parado 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 é